Tudo bem, Paulo? Boa noite. Tá bom, Henrique. Olha, eu vou mal... Nessa confusão, todo dia tinha quantas pessoas aqui com ele? 150 pessoas já estavam dando adeus aqui, mas cadê o Aldo, cadê o Henrique, cadê o Henrique? Tem gente que tem muita paciência e resiliência. Eu também estou aprendendo, não contando. Dispensando maiores apresentações, mas aqui, para quem está nos seguindo aqui, é muita gente e depois a gente vai disponibilizar no IGTV um pouco aqui da sua expertise, da sua história aqui. E como eu tinha minutos atrás, tinha pontuado para você que muitas vezes a gente conhece a vida inteira, sabe de quem que é filho, como é que é, encontra em eventos empresariais, sociais, mas quem que é essa pessoa? Ei, tchau, tudo bem? Então, resgatando o DNA, que é um programa que a gente tem na Band, está fora do ar momentaneamente, vou introduzir um pouquinho de você. Quem é você, seus valores e o DNA? E vamos começar pelo próprio DNA. Filho de peixe, peixinho é, Henrique? Eu acho que sim, né? A genética, na verdade, a gente é fruto dela também, né, Paulo? A gente tem muita coisa da maneira como a gente vive, é criado, os valores que a gente aprende no dia a dia, mas acho que o DNA é importante. Eu sou filho de dois médicos, né? Eu sou muito especial, é uma mistura de... Doutor Anorme e Doutor Salvador, né? Maria Norma e José Salvador, né? Ele do interior de Minas, e ela do interior da Bahia. E aí nascemos nós, quatro filhos. Eu, o Renato, a Maria Norma e a massa. Mas nasceram aqui em Belo Horizonte ou lá na Bahia? Nascemos todos em Belo Horizonte, né? Eu sou o mais velho, depois o Renato, depois a Maranorme e a Márcia. Somos quatro filhos, né? Basicamente a mesma geração de pessoas, né? Muito voltados para a família, muito voltados mesmo para o trabalho também. A gente gosta muito daquilo que a gente faz, né? Somos muito envolvidos com as coisas que a gente acredita, com os valores que a gente acha importantes. E com o legado que a gente deixa nessa vida, né? Acho que isso norteia muito as nossas ações. Sempre foi assim, né? Valor. Agora, o Henrique, o doutor Henrique, mas para mim é o Henrique aí, a vida inteira. Você, nesse momento aí, eu recebi aqui, eu não costumo ter colinha, mas hoje eu vou ter que até roubar aqui. Mas eu vendo aqui o que vocês mandaram para mim, eu fiquei até assustado. você não está tendo a tranquilidade de viver no berço da família nesse momento, porque no que eu estou vendo, você está com uma vida intensa aí, você não parou não, né? Eu acho que essa crise que está ocorrendo, né, Paulo? Médico não para? Médico não para? É isso? Essa crise, a gente entrou pela porta da saúde, né? Para te falar a verdade, a atividade médica, ela reduziu a minha atividade médica, né? Mas a atividade na área da gestão médica, na área da gestão dos hospitais, ela até aumentou, porque nós tivemos que fazer um trabalho muito grande e rapidamente para poder absorver a demanda dessa crise, né? E uma demanda, assim, de gestão mesmo, né? De separar fluxo, de ver quem vai entrar por onde, quem vai atender quem, como é que nós vamos, da melhor maneira possível, acolher as pessoas nesse momento, né? Então, isso fez com que a atividade na área da gestão hospitalar aumentasse muito na minha vida, nesses últimos 60 dias, sabe? E, da mesma maneira, apoiando projetos, né? Acaba que as pessoas identificam que, pelo fato, né, da gente ser da área da saúde, pelo fato de estar à frente do Mater Dei também, as pessoas acham que a gente pode opinar, ajudar, apoiar, né? Algumas iniciativas importantes nesse momento. Então, realmente, a atividade médica, o consultório reduziu um pouco, as cirurgias também, mas a atividade na área da gestão aumentou muito. Então, eu vou ao hospital, venho ao hospital todos os dias, a gente tem que estar junto também das equipes que estão atendendo, né? Apoiando, orientando, ouvindo sugestões também, né? Então, é um momento muito dinâmico de muito trabalho na nossa vida, sabe? Para quem trabalha no hospital, para quem é médico, né, que trabalha nessa área especial, é um momento de muitas mudanças, sabe? Eu quero entrar exatamente dentro dessa linha aí, mas antes, mas sobra um tempinho para ir ali na fazenda, ali, andar a cavalo, eu acho que vocês gostam disso aqui, dá para curtir. São quantos filhos que você tem, Henrique? É isso com certeza. Tem uma filha médica também, né? Tem uma filha médica. Tem o José Henrique, que é administrador de empresas, eu tenho tudo na TRD e contorno, né? Tem a Júlia, que é administradora de empresas também, trabalha na área de moto, gestão do moto também. E tem a Ana, que é médica, ginecologista, e está terminando a residência em mastologia, né? São três filhos, duas netas já, mais dois netos, mais uma neta a caminho, e um que a gente não sabe ainda se é menino ou menina, então, daqui a pouco, eu vou ser também vovô de quatro netos. É um vovô charmoso aí, né? É outra fase da vida, uma fase boa, viu? Muito boa. Agora aqui, no capítulo família, para a gente evoluir para o lado ainda do hospital, dos seus pais, né? Doutora Norma, doutor Salvador, o que você herdou deles, independente do Gênes, como você pontuou aqui, mas como norte de vida aí? Acho assim, primeiro, não tem a menor dúvida, que é a questão da família, do trabalho, e a questão também de valores, muito voltados, a questão... Saúde para a família, saúde, saúde. Todos todos, né? Então, assim, eu acho que a gente tem um exemplo, eu acho que foi das coisas que mais ensinam na vida, é um exemplo, muito mais do que falar, muito mais do que ler, né? E o exemplo dos meus pais, sempre um exemplo de uma retidão muito grande, de uma preocupação com o ser vivo, de uma preocupação com valores muito voltados para a família, para amigos, para uma função social, que eu acho que a gente acaba precisando de ter na vida, né? Eu acho que nós vivemos num país de muitas desigualdades ainda, e nós que temos alguns privilégios, é muito importante que a gente entenda essas diferenças e procurem reduzi-las o mais possível, né? E a nossa família sempre foi preocupada com isso, sabe? Agora, situando aqui, para quem não conhece, eu, como jornalista, eu não só conheço como documento, como tenho que aplaudir. Além do Maternay, o Maternay são quantos anos, Belo Horizonte, Santo Agostinho? Dia 1º de julho agora, fazem 40 anos da apitação. Tá. E hoje, situando aqui o contexto, tem a nova sede, ali no contorno, e temos em Betim, e futuramente em Salvador, é isso? Nós temos o Hospital Maternay, Santo Agostinho, que é o Bloco 1, que foi inaugurado em 1º de junho de 1980, depois o Bloco 2, foi inaugurado em 1º de junho de 2000, em 2014, nós inauguramos o Maternay da Contorno, e agora em 19 de janeiro de 2019, nós inauguramos o Maternay Betim Contagem. E as obras, lá em Salvador também, nós identificamos que Salvador era uma cidade que carecia de alguns leitos hospitalares com algumas características, que a gente acha que a gente aprendeu a administrar e a tocar ao longo dos anos, e aí conseguimos comprar um terreno num lugar muito privilegiado lá em Salvador, na confluência de duas avenidas importantes lá. E a construção já começou, agora acabei de receber um vídeo de hoje de lá. Então nós estamos na fase de fundação, uma obra que vai durar uns dois anos e meio, e o hospital, mais ou menos, o tamanho do Maternay Betim. O hospital foi importado? É, um hospital de 65 mil metros quadrados, mais ou menos, o hospital, uma área muito interessante da cidade, uma área bem central, não sei se você conhece, lá ali no Rio Vermelho, sabe? É uma região bastante interessante, mas eu conheço de duas avenidas lá de Salvador, sabe? É bem legal o lugar. Agora, eu estou vendo aí alguém curtindo aí, mandando um coraçãozinho, a tal de Marta Vanderlei, você conhece? Quem que é ela mesmo? Você conhece? Quem? Marta Vanderlei, você conhece? Ela está mandando um coraçãozinho para você. Ah, pois é, a sogra. O que é a mulher? Você não apresentou a mulher, cara? Quem que é ela? Fala aí para a gente. É a Clor. É a Clor Vanderlei. É a Clor. Atrás de um grande homem, uma mulher à altura? Ao lado, né? Lado a lado. Muito bem. É isso aí. É isso aí. Agora, você tinha me passado aqui todo um procedimento que vocês têm feito. Primeiro, você tinha um termo aqui que é a crise global e sistemática, né? Você fez algumas reflexões sobre temas negligenciados num todo que levaram a isso. Você tem de cabeça essa pauta que você me passou? que passe por estruturas de serviço de saúde, saneamento básico, regras de higiene. Isso aí reflexo nesse momento agora? Acho que sim, Paulo. Pelo seguinte, primeiro, essa é uma doença nova, né? É uma doença que tem quatro, cinco meses no mundo, onde a gente conhece pouco a respeito dela, né? É uma doença que não tem vacina, que não tem um tratamento específico. Então, a questão é se os sistemas de saúde vão dar conta de cuidar dessa doença e das pessoas que precisarem de sistemas complexos, CTI, terapia intensiva, né? Quando houver um pico, uma necessidade de muitas pessoas usando o serviço de saúde ao mesmo tempo. Então, na verdade, no mundo inteiro, esses serviços estão sendo testados, né? E aí, o que eu acho que a humanidade precisa de refletir, os governos, o poder público, né? É se se investiu em saúde até hoje o suficiente para poder suportar essa demanda que está vindo. Parece que não, né? Porque nos países onde houve um pico grande da doença e onde houve um grande estresse no sistema de saúde, infelizmente, não houve leitos de CTI suficiente, respiradores suficientes, né? E acaba que morre muita gente em decorrência dessa pandemia. Eu acho que nós vamos provavelmente ter outras viroses dessas no futuro, né? Então, é o momento da gente refletir e ver o que que precisa de ser feito para garantir acesso a uma saúde de melhor qualidade no mundo como um todo. Quem que imaginava que um país como os Estados Unidos, a principal economia do mundo, gente, ia viver em Nova York, né? Uma das principais cidades do mundo que está se vivendo lá. Então, realmente, acho que é uma lição que fica e a gente tem que refletir muito sobre isso, né? Tá, isso vale não só para o Brasil, né? Eu me expressei mal no início dessa conversa que tem mais que vem para o bem, mas no sentido de dar um alerta aí que a gente tem que estar preparado para tudo, né? É isso mesmo. A gente tem que começar a pensar o seguinte, né? Qual que é a real necessidade de leitos para as pessoas, né? Leitos de UTI, leitos de hospital para não precisar de fazer as coisas de uma maneira tão, assim, rápida como elas estão sendo feitas? Se a quantidade de hospitais de campanha, né? Muitas vezes, a gente, dependendo da China, por exemplo, para comprar máscara, para comprar capote, respirador, insumos, né? Equipamento de proteção individual para a equipe de saúde, né? Isso leva ao estresse muito maior também de quem trabalha na área, né? Acho que as pessoas estão começando a perceber agora o estresse que o médico, o enfermeiro, o pessoal que trabalha em higienização está vivendo principalmente em alguns locais onde não há acesso a equipamento de proteção individual adequado. Eu estava lendo hoje, por exemplo, que na Rússia, três ou quatro médicos suicidaram, se jogaram lá dos andares de hospitais pelo grande estresse que eles estão vivendo. Então, o burnout grande, né? Problemas psiquiátricos começando a ocorrer também. Então, eu acho que essa pandemia está colocando a humanidade para refletir e pensar sobre vários aspectos, mas certamente um deles é a questão das estruturas de saúde. O curioso é que essa crise econômica que está, ela entrou pela porta da saúde, né? Que é um dos bens mais sagrados que a gente tem. Acho que sem saúde nada mais tem sentido nessa vida, né? Porque tudo perde o valor. Então, eu acho que é importante essa reflexão da sociedade como um todo nesse momento. eu tenho uma outra colocação sua aqui que você me pautou. Muito obrigado pela pauta, né? E privilegiar as decisões para que os que irão sofrer mais com essa crise. É uma pontuação sua também muito pertinente, né? Eu acho que sim. Eu acho que essa crise, diferente de outras epidemias que a humanidade já viveu, ela entrou no Brasil pela porta das classes mais favorecidas, né? São as pessoas que viajam, as pessoas que vão ao exterior que acabaram trazendo essa doença para o nosso meio, né? E, obviamente, que essas pessoas têm uma estrutura de saúde, uma estrutura de habitação, de higiene, de saneamento básico muito melhor do que as periferias, por exemplo. O perigo começa a ficar maior quando isso chega nas periferias, né? Quando você começa a perceber pessoas que não têm como ficar socialmente isoladas, né? Pessoas que não têm acesso, por exemplo, a porte seguro. Então, pessoas que se aglomeram muitas vezes, né? Em metrôs, em ônibus, né? Ou que moram muito próximas umas das outras. E o que eu acho que é muito interessante também, e é uma resposta positiva que está sendo dada, é que a sociedade civil está se organizando também nesse momento para atender essa necessidade, né? Então, a gente tem acompanhado, por exemplo, muitos grupos de empresários se reunindo para poder se envolver com projetos importantes para montar hospitais de campanha. Nós mesmo estamos envolvidos, né? Nós cedemos quatro andares do nosso Matervei Betim Contágio em parceria com a FIEG, com alguns empresários e com o governo do Estado. nós estamos oferecendo para a Central de Leitos do SUS 180 leitos de UTI, mais 62 leitos de enfermaria, né? E várias outras iniciativas. Eu não sei se todo mundo sabe, né? A maioria dos respiradores, eles são importados. A indústria mineira está com os quatro projetos já bem adiantados para produzir respiradores em Minas Gerais. E são pessoas... Está a curto prazo, Henrique? Desculpe, a médio prazo? Está a curto prazo. Tem dois projetos que já estão na Anvisa. Então, dependendo só de autorização regulatória agora para que possam ser utilizados. Isso vai ser muito importante, né? Você deve ter acompanhado todo mundo, né? Que alguns respiradores que estavam vindo da China para o Nordeste foram confiscados em Miami pelo governo americano no momento em que fizeram... que o avião fez uma escala lá. Então, essa dependência demasiada da China e de outros países, né? Para adquirir equipamentos, ela começa a ser questionada também. Nós temos que produzir isso no Brasil. Nós mesmo aqui, por exemplo, passamos a produzir máscara, produzir capotes, né? A partir de contatos com confecções aqui do lado, no bairro preto aqui, que é um polo de confecção grande que Minas Gerais tem, né? Então, eu acho que essa crise trouxe oportunidades também, sabe, Paulo? Muito importantes. Nós lançamos uma plataforma de medicina, de telemedicina, por exemplo, que faz com que as pessoas possam se conectar, Rede Mater Dei e várias outras iniciativas importantes. Fomos para dentro de algumas empresas também para apoiar a medicina do trabalho, apoiar a saúde do trabalhador nessas empresas. Então, na verdade, essa crise trouxe muitas oportunidades para vários segmentos, sabe? Eu tenho até, ainda na pauta da sua assessoria, tem que botar o óculos aqui, a idade, né? Segunda idade e meia, né? É que a rede tem plantado mais ações contra o coronavírus na mediação de temperatura corporal, acesso aos prédios. Vocês tomaram uma série de cuidados a partir de vocês aí que são exemplares e que servem também para demais hospitais aí. Cuidado com o ser humano, com o profissional de medicina por aí também, e também com o cliente na forma de interagir. Uma das colocações que eu vi, inclusive, é colocar o paciente em rede com a própria família, né? Interagindo, não é isso? É um bom exemplo, né? Algumas coisas a gente fez que eu acho que uma cara do materno sempre foi um investimento muito grande em humanização, né? Então, por exemplo, as pessoas que estão com a doença internadas em UTI, muitas vezes, elas podem interagir com outras pessoas, mas o contato muito próximo não é recomendado. Então, nós instituímos a visita virtual, né? Onde as pessoas, através de uma plataforma de conexão, elas conseguem falar com quem está em casa, com quem está na sala de espera da UTI, né? Essa foi uma iniciativa importante. Agora, uma coisa fundamental também que foi feita, né? Acho que isso é importante as pessoas saberem. São fluxos muito diferenciados de quem tem sintoma gripal, sintoma associado ao COVID e de quem não tem. Então, os nossos protocolos são grandes, então eles permitiram, por exemplo, que a gente fizesse duas entradas diferentes. O paciente chega no hospital, a temperatura dele é medida através de um detector, ele passa por uma série de perguntas, né? Que são feitas a ele. Se ele tem um determinado número de sintomas ou de sinais que podem estar associados ao COVID-19, ele é direcionado para um local e se ele não tem, ele é direcionado para outro local. E esse é um aspecto importante para ser chamado a atenção porque as pessoas estão evitando ir aos hospitais. E é importante alertar que frente a alguns sintomas as pessoas não podem deixar de ir aos hospitais, né? Porque elas estão retardando um diagnóstico importante. Em muitas doenças em medicina, um diagnóstico precoce é fundamental. Por exemplo, quem tem uma dor no peito e pode estar tendo infarto, se ele é atendido rapidamente, a chance dele ter uma lesão no músculo cardíaco é muito menor. Quem tem uma dor de cabeça intensa, um AVC, a chance dele ser medicado rapidamente de não ter uma lesão cerebral permanente é muito maior. E por aí afora, né? A gente tem atendido mais o apendicite complicada porque as pessoas estão demorando mais quando tem uma dor abdominal intensa aí ao hospital. Então, tem uma série de sintomas que não podem ser negligenciadas e as pessoas precisam de procurar hospital para se tratar. Isso é estatístico? Esse medo, essa precaução estatística hoje numericamente a história é séria mesmo? É séria. Para você ter uma ideia, em Nova Iorque, por exemplo, isso não é um fenômeno só local, não é só em Belo Horizonte. Em Nova Iorque o percentual de infartos agudos complicados aumentou em 800%. Ou seja, foi muito relevante o aumento, né? As pessoas estão deixando para um momento posterior um acompanhamento médico de doenças que não podem deixar de ser acompanhadas. Quem tem um câncer, quem tem diabetes, quem tem hipertensão, por exemplo, precisa de um acompanhamento anilúdico, quem tem problema renal sério, ou mesmo quem precisa de fazer um procedimento cirúrgico, quem tem uma perda na vesícula, por exemplo, é muito melhor operar antes de complicar do que depois que estiver complicado. Então, esse acesso a serviço médico não deve ser negligenciado nesse momento, sabe? Uma leitura, o seu olhar hoje para o município, para o Estado e para o Brasil. Como é que você, em poucas palavras, que leitura você faz exatamente aqui da ação dessas gestões? Olha, eu acho o seguinte, Primeiro município. Eu acho que ver essas coisas de uma forma dividida é um pouco complexo, até porque o Brasil hoje, em relação ao Covid-19, eu acompanho isso muito de perto, porque eu recebo informações através de um software quase que diariamente, sabe? a realidade é muito distinta. Você pega locais como São Paulo, Rio de Janeiro, Amazonas, Ceará, Pernambuco, onde a situação é crítica. Nós estamos chegando quase no limite do estresse do serviço de saúde, ou seja, o risco de não ter leitos de UTI suficiente para atender quem precisa. Por outro lado, você pega outras capitais, como Porto Alegre, como Florianópolis, como Belo Horizonte, onde a incidência da doença ainda é uma incidência baixa. E isso tem algumas explicações do meu modo de entender. Eu acho que o distanciamento social é importante, sim, como, por exemplo, o município de Belo Horizonte adotou, mas a gente tem que lembrar que essas outras cidades, Rio, São Paulo, o próprio Amazonas mesmo, Manaus, através lá do fluxo muito grande de pessoas de fora, pela Zona Franca, e São Paulo e Rio, que são cidades cosmopolitas, a doença chegou mais rápido e o contágio social, o contágio comunitário foi muito maior também. Ao contrário de cidades que se protegeram de imediato, que não são tão cosmopolitas assim, e que conseguiram, com afastamento, evitar esse estresse dos sistemas de saúde. Então, agora, por outro lado também, tem uma questão muito clara, que é a questão da economia, a questão do retorno gradativo às atividades. O grande problema do distanciamento social não é iniciar, é como é que você vai sair dele. E esse distanciamento, a saída do distanciamento, o retorno gradativo às atividades econômicas, ele tem que ser gradativo, com atividades de menor risco, primeiro. As pessoas têm que lembrar de atividades, de ações importantes de proteção, uso de máscara, uso de álcool gel no bolso, lavar as mãos adequadamente várias vezes ao dia, manter distância entre as pessoas, preferencialmente a convivência ao ar livre, usar muitas plataformas de conectividade, que hoje são muitas. Nós descobrimos, por exemplo, que muitas reuniões que nós fazíamos presenciais, elas vão, a partir de agora, poder ser feitas à distância. Quantas e quantas viagens a gente faz, às vezes, a São Paulo, o Rio, a Negócio, ou para alguma reunião específica, e hoje nós descobrimos que tem plataformas muito seguras, muito resolutivas e que não há necessidade de ir. Então, assim, eu acho que... Com certeza, o mundo será outro a partir exatamente desse contexto. Com certeza. Ontem, o Marcelo Laor, falando aqui com a gente, ele colocava exatamente o que você acabou de falar. Quantas viagens que ele fazia, quantas reuniões que hoje são pertinentes ser feitas aqui com a maior tranquilidade, com menor custo, inclusive também com uma gestão operacional que exige menos gente, menos locações de espaços e tudo, porque a medicina caminha nessa direção desse foco também, Henrique? Com certeza. Isso é um todo independente desse momento do coronavírus? Com certeza, né? por exemplo... Para diagnóstico, para consultas, isso também é o futuro? Você fazer consultas virtuais sem ter que ir no hospital ou com uma supervisão, alguns departamentos, algumas logísticas ser analisadas nessas plataformas digitais? Vou te dar um exemplo muito prático e objetivo. A Cleveland Clinic, que é uma grande organização americana, ela hoje faz quase 60% das consultas virtuais. nós implantamos a nossa plataforma de telemedicina aqui na Rede Matentei e já está sendo um sucesso. Vários outras organizações também implantaram. Então, essa é uma realidade, sem dúvida. Você pega a cirurgia robótica, por exemplo, daqui a pouco as pessoas vão poder ser operadas remotamente. É claro que você vai ter que ter o cirurgião no sítio local para poder acudir ou para poder tratar alguma situação inusitada, inesperada que acontece. mas perfeitamente você vai poder ter o concurso de uma sumidade internacional no cirurgião remotamente orientando através das plataformas que existem. Principalmente quando vier, por exemplo, a internet 5G, que está demorando um pouco para chegar no Brasil, mas que vai permitir uma velocidade muito maior de trânsito de informações e com isso vai fazer com que a medicina também se beneficie muito disso. Acho que essa é a realidade para classes sociais menos privilegiadas também? Você acha que ela vai abraçar classes distintas? Acho que sim, viu, Paulo? Porque o acesso à tecnologia vai ficar cada vez mais uma realidade. você lembra quando, por exemplo, surgiu... Democrática, democrática. Isso, quando surgiu o telefone celular, poucas pessoas tinham. Hoje, todo mundo tem. Tem gente que tem dois, três. É só um exemplo. Então, assim, eu acho que o acesso à tecnologia também vai, inclusive, democratizar e vai permitir o acesso a algumas coisas, alguns confortos e alguns avanços que eu acho que as classes menos favorecidas não teriam ou não fossem a tecnologia. A tecnologia tende a democratizar muitas coisas, sem dúvida alguma. Tá. Bem, está chegando aí o final, já explorei bem. tem alguns probleminhas aqui, mas a sua expertícia, as suas iluminuras, entre aspas, eu falei iluminuras que o poeta Tonico Mercador, que ele coloca as iluminuras, que é exatamente a nossa expertícia. Eu queria que você colocasse aí a sua reflexão final para esse momento que a gente está vivendo, né? Se puder, dar aí um conselho para todos, independente do berbá e das máscaras de limpar as mãos, eu acho que a sua experiência, a sua vivência e a sua conexão com a própria classe, independente da vivência em loco, com os próprios médicos, com os próprios profissionais de medicina que passam a ser reconhecidos, que são sacrificando, inclusive, vidas fora do país, como você bem colocou aí, Lamentavelmente. Mas são heróis, todos vocês são heróis, merecem o nosso aplauso, porque eu acho que a classe de vocês, pelo que eu vejo também, nunca esteve tão unida, né? Unida aí em prol dessa humanidade aí que está machucada, né? Eu acho que, sem dúvida alguma, né? Acho que, como eu te falei no começo aqui, acho que essa crise, ela entrou pela porta da saúde, isso é uma lição grande que a humanidade está tendo que aprender a duras penas, né? Os profissionais da saúde e além dos profissionais da saúde, quem trabalha na área da saúde, o pessoal da higienização, da manutenção, por trás de um enfermeiro, de um médico, tem toda uma estrutura para permitir que ele exerça em hospital a sua atividade, né? Acho que esses profissionais realmente precisam de ser muito valorizados. Agora, eu sou otimista, eu acho que o mundo vai melhorar muito depois dessa crise, sabe? Eu acho que algumas mudanças que já haviam acontecendo em câmara mais lenta, eu acho que elas foram muito aceleradas e vão ser mais aceleradas a partir de agora. Eu acho que a questão da colaboração, muitas vezes até entre concorrentes, vai ser uma realidade cada vez maior. As pessoas conviverem mais com suas famílias, trabalhando em home office também, vai ser uma realidade cada vez maior, né? A tecnologia, como eu já disse, vai permitir realmente que a gente tenha acesso a um mundo que antes era restrito a muito poucas pessoas. Na área da saúde, por exemplo, existe uma série de transformações em curso que eu acho que vão ser aceleradas. Eu acho que o mundo vai melhorar muito. Não vai ser um mundo como era em janeiro, não. Vai ser diferente. Se me perguntar que mundo que é esse, eu ainda não sei. Mas eu acho que a gente aprende muito com aquilo que a gente sofre também. E o sofrimento que essa crise está trazendo, ela vai ensinar para a humanidade como um todo muitas coisas importantes, inclusive a prioridade. O que é que tem que vir na frente do quê na vida dos governos, dos estados, dos municípios, né? O investimento em infraestrutura, em política de saneamento básico para quem não tem, em hospitais, em atenção primária adequada para as pessoas. Eu acho que muitas lições vão vir a partir dessa crise. Eu acho que nós vamos viver um mundo melhor a partir do final do ano. Antes de terminar com o Mário Moreno, ele queria dar um testemunho aqui do que viveu dentro do hospital de vocês. Eu não poderia determinar, eu prometi a ele aqui que eu ia virar a câmera aqui, ele ia dar só uma luzinha para você aqui. Primeiro, boa noite para todos, boa noite para todos. O Mário que trabalha aqui na rede social sem ele, eu não ia operar nada aqui. E eu estou aqui acompanhando alguns comentários também e eu, de certa forma, vou representar muitos que estão aqui dando alguns testemunhos nos comentários, né? Não deu para a gente ler aqui, né? Você falou, mas tem muita... Eles sempre falaram, elogiando muito o tratamento que receberam lá no Mater Dei. E, por coincidência, hoje completam 10 meses, né? Que minha mãe faleceu e ela faleceu aí no hospital Mater Dei há 10 meses atrás e eu senti que eu precisava também dar esse depoimento, né? De como que ela foi muito bem tratada, muito bem cuidada. Eu, inclusive, fiquei muitos meses passando as noites com ela, dormia no Mater Dei e ir embora trabalhar de dia e a gente foi muito bem cuidado, minha mãe muito bem cuidada, com muito amor, com muito carinho, doutora Raquel, a Ju, que é a chefe de enfermagem que estudou comigo também, ela deu um apoio muito grande. Minha mãe não falava, não mexia e as pessoas falavam pra mim assim, nossa, a gente ama a sua mãe, mesmo sem conhecer, sem ela falar nada com a gente. Então, eu em nome dessas pessoas todas que estão aqui, né? Falando em nome da minha família, depoimentos lindos que estão nos comentários que vocês não puderam ler, mas eu agradeço muito, né? Ao Mater Dei e a toda a equipe, né? Pelo que fizeram pela minha mãe. Tem uma coisa que aconteceu que me marcou muito quando ela faleceu e entrou o médico e pediu pra que nós pudéssemos sair do quarto. Tinha uma fila de enfermeiros lá fora pra nos abraçar, né? Pra nos dar um apoio. E nesse momento tão difícil a gente recebeu um conforto tão bom, né? Tão grande que é tão difícil perder uma mãe. Quem perdeu uma sabe. E ali a gente foi muito bem confortado, né? E eu tenho uma gratidão eterna e muito grande pelo Mater Dei e pela equipe, né? de vocês. Eu agradeço. Muito obrigado por tudo, né? E fica aqui o meu carinho, o carinho da minha família também. Ok? Obrigado. Eu até emocionei. Eu também. Eu acho assim, né? Esse feedback pra gente ele é fundamental, sabe? Acho que a vida da gente, o que a gente procura fazer só tem sentido se esse tipo de atendimento puder ser prestado, sabe? Eu acho que a técnica ela é muito importante. Mas esse carinho ele é fundamental. Muitas vezes a gente não consegue isso, mas quando a gente consegue, né, Mari? Como você acabou de colocar, pode ter certeza que esse feedback vai ser levado, viu? Pras nossas equipes. E certamente isso é um reforço muito grande pra todo mundo. muito obrigado, viu, pelo seu feedback e meus sentimentos aí pela sua mãe, viu? Eu agradeço. Muito obrigado. Tá. E é só colocando que depois dados os problemas de edição que nós tivemos aliás, corrigindo alguns problemas que nós tivemos por causa de Wi-Fi no Facebook, né? Nós vamos fazer colocar depois no IGTV no Story. A gente edita aquelas partes que foram e aí fica disponibilizado pra todos aí que não puderam vir. Campeão aqui, nunca vi tanta gente, tanto coraçãozinho aqui. Vocês são muito queridos, a família toda e vocês fazem parte, são patrimônio não só dessa cidade de Minas Gerais, mas do Brasil, desse exemplo aí que a gente tá vendo aqui um testemunho aqui. Beijão no coração pra toda a família aí. Obrigado. Fiquem com Deus. Obrigado, Paulo. Obrigado a todos os funcionários aí. Obrigado. Saúde, saúde, saúde. Saúde.